A polícia militar de Lávaras prendeu um homem que teria tirado a tornozeleira eletrônica e segundo a polícia, na casa dele foi encontrada uma arma de fogo com a numeração raspada. O homem de 39 anos, ele contou aos militares que havia passado a noite na rua e por isso havia tirado a tornozeleira. É uma coisa fora do comum. Olha a arma, é diferente essa arma aí, viu? Olha o cano comprido, é o cano longo, a munição ali do lado. Ele disse, olha eu...